A área federal prendeu na manhã de hoje uma mulher com pasta base de cocaína. Tu sabe quanto é aí que foi apreendido com ela? 130 mil reais. Eita, que é dinheiro, viu? Nos dias de hoje, ela tava viajando com essa droga quando foi abordada. Foi trazida pra central de polícia aqui em João Pessoa. E ela tava lá de manhã, viu? Trabalhou foi muito e vai contar pra gente agora. Poliana Sorrentino conversou inclusive com um delegado, né? Dessa ocorrência, que é o doutor Diego Beltrão. Vem na tela. É uma operação em conjunto da Draco com a Polícia Rodoviária Federal. Conseguiu prender em flagrante essa mulher que vinha cometendo tráfico de drogas já há um certo tempo. Fazendo o transporte e adquiria a droga em São Paulo. E trazia para Campina Grande, né? Para ser comercializada lá. Essa droga é estimada em cerca de 130 mil reais. Com esse quilo, seria feito cerca de 6 quilos de cocaína para ser comercializada na cidade de Campina Grande. O que é que ela alegou pra vocês? Ela tava trazendo, representando algum grupo criminoso? Tava levando pra onde? Ela tava passando por Monteiro, mas seguiria pra Campina Grande, pra João Pessoa? Pra onde é que ela tava seguindo? Ela confessou que tava em poder desse entorpecente que tinha adquirido na cidade de São Paulo. e que teria recebido 750 reais pra fazer esse transporte, mas não quis passar detalhes, né? De quem... A quem tinha adquirido e a quem iria repassar. Mas a investigação continua e com certeza vão chegar nas outras pessoas relacionadas aí a esse entorpecente apreendido. O que é que vai acontecer com ela a partir de então? Ela foi autuada em flagrante, né? E vai ser submetida à audiência de custódia e deve ser encaminhada ao presídio feminino. Ô gente, a droga é uma tristeza, né? Porque é uma ilusão. Quantas e quantas histórias de ilusão a gente não já mostrou aqui, tanto no Povo na TV, quanto ao longo de toda a programação da nossa TV Tambaú. A droga é ilusão. A gente fala assim, nossa, 130 mil reais é muito dinheiro, dá pra resolver um bocado de problema, né? Mas não vale a pena, gente. Você vai perder... Olha, você sabe aquele ditado que diz que você vai vender a sua alma? É você vender a sua alma. Qual é o preço que tem a sua alma? É a venda da sua alma quando você entra por esse caminho. Infelizmente. Mas eu não tinha saída, eu tinha conta... Tem que ter uma saída, tem que ter uma saída. Você já imaginou se todo mundo que passa por dificuldade nessa vida, uma conta pra pagar, uma cirurgia pra fazer, um remédio pra comprar, a própria feira, o alimento, enfim, qualquer que seja a dificuldade. Você já imaginou se todo mundo fosse fazer coisa errada, roubar, matar, traficar? Gente, pelo amor de Deus, bote na sua cabeça, na sua mente. Não vale, é ilusão. É ilusão. É igual uma miragem. Sabe quando você tá no deserto, que a gente via nos filmes, nos desenhos, você via aquele oásis assim, é quando você vai se envolver com o que é errado, principalmente com o tráfico de drogas. Você vislumbra aquela quantidade de dinheiro, né? Você vislumbra aquela solução do seu problema. Acabou com a vida. Acabou com a vida, literalmente, viu? E prisão importante, né? Tirou de circulação mais material ilícito, que ia tá destruindo a vida de tantas outras pessoas, viu? Isso aí foi aí em Campina Grande, mas terminou aqui na central de polícia da capital. Mas eu vou continuar, viu? Vou continuar falando de tráfico.